Igor Guerra Amanda Rainhas Eu não acredito Que eu vacilei contigo Me perdoa, volta comigo E agora o que eu faço com as fotos O que eu faço com as roupas Pra me acostumar Sem a sua boca Sem você aqui Não vou conseguir Amor, volta pra mim Sabe por que eu não volto? Porque tu é mentiroso Tu só me enganou Tu só me ilusiu Nunca me amou Nunca me amou Porque tu é mentiroso Tu só me enganou Tu só me ilusiu Nunca me amou Nunca me amou E agora o que eu faço com as fotos Que eu faço com as roupas Que eu faço com as roupas Pra me acostumar Sem a sua boca Sem a sua boca Sem a sua boca Sem você aqui Porque tu é mentiroso Porque tu é mentiroso Tu só me enganou Tu só me ilusiu Nunca me amou Nunca me amou Nunca me amou Volta pra mim Me perdoa vai Você nunca me amou Nunca me amou Igor Guerra A saudade A saudade não me amou A saudade não me deixa Também tô com a saudade Também tô com a saudade Eu nunca me amou E o que eu faço com a saudade E a féria do amor Quatro da manhã, tô pensando em você A saudade não me deixa te esquecer Eu sei que errei, que vacilei demais Se me perdoar, não erro nunca mais Porém, foi bom me ligar Também tô com saudade de tu Te amo demais Você sempre foi o meu único amor Eu te amo demais Essa é a última vez que tu vacila comigo Tua sorte é que eu Te quero demais Também tô com saudade de tu Te amo demais Você sempre foi o meu único amor Você é o meu único amor Eu te amo demais Igor Guerra E a feira do amor Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim Antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E já que cê não quer sair E já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Igor Guerra E pensa assim Antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou Beija minha boca E já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido Que sem ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido Que sem ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que sem ser um bosta 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 Cuidado Grita me esquece O outro Que sem ser um bosta De voltar De voltar na balada Cuidado Pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem ser um bosta E ficar sem nada Que sem ser um bosta Que sem ser um bosta Que sem ser um bosta Tudo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Inesquecível Inesquecível Eu faço planos E já vejo No futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparado Pra trocar a vida De far Por você Preparado Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Eu tô disposto A mudar Eu te amo E pra sempre Eu vou Te amar A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Inesquecível Eu faço planos E já vejo No futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Ter contigo Uma vida Tô preparado Pra trocar a vida De far Por você Preparado Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Eu tô disposto A mudar Eu te amo E pra sempre Eu vou Te amar Igor Guerra Rigirigirirap Girirap 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 Ainda tem grana Prazer por aí Ela não vai te ligar Nem chamar Pra sair Cai pra noite Vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Tá todo coração Quebrado Fundando da forte Várias mundas no lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Vamos ver que com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer Preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem Tudo, tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar Ligo pra outra que ela tem mó bundão Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor só quer o esquerdo Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Tranquilão Tranquilão fumando do bom por aí Sempre na onda eu não deixa a vibe cair Se quiser colar vem é só me seguir Ma, 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 baby Foda que eu e ela era sal Era sal Aquela rava fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou no meu flor No estilo vet criminal Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor só quer o esquerdo Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor só quer o dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou contesando o brilho do cordão Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou contesando o brilho do cordão Igor Guerra O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate Gisto de Guaravita Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Apenas fotos Paparazzi Tira Vagabundo também ama Vagabundo também leva fogo Oh Oh Quem diria que o Igor Guerra Até uma hora ia falar de amor Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De que iria De que iria Agir-me tu não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sem divergem já querem meu lugar Várias mina me deseja mas só pode olhar Vou perceber você num lindo Você deitado do meu lado Amor sonha comigo Mais que amigos Namorada em breve E seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e ela agenda cheia vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Preta fé no vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é a minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Você é a minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Igor Guerra Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose A gente faz Te dou um love Que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo, botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo, bota E eu botando Vai até de manhã E tu vai Mas sempre volta Meu quarto é o fim da roda Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou fim do rolê E tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa A gente faz Te dou um love Que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo, bota E eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Eu tô pedindo, bota E eu botando Vai até de manhã Bigor Guerra Oh, vem Oh, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Oh, não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Ah, 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 ah E hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh A gente vai fazer Oh, 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 oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh A gente vai fazer Oh, 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 oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Vou vem jogando Vem gostosinho pra mim Vai deslizando Vem gostosinho pra mim Vem sentando E vem sentando Vem Mais apaixonado do que nunca Só nas loucurinhas Oh, vem Oh, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer Tu já falou que tu me quer também Não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Ah, ah, ah E hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh Só eu e você Altas loucurinhas pra me enlouquecer E hoje a cama vai tremer Oh, oh, oh A gente vai fazer Oh, oh, oh Só eu e você Altas loucurinhas pra enlouquecer Oh, vem sentando Vem gostosinho pra mim Oh, vem sentando Vem gostosinho pra mim E vem sentando E vem sentando Vem Igor Guerra E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá fechido em casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala com o sentinho Os sinais não metem Confessa que não tem amor 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 Igor Guerra E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá fechido em casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala com o sentinho Os sinais não metem Confessa que não tem amor Não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala com o sentinho Os sinais não metem Confessa que não tem amor 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 Igor Guerra Quando for beber Já sabe que não pode pegar o celular É o Igor Guerra Eu sei Que tuas amigas Tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai morrer No primeiro gole que você tomar Quando o Igor Guerra Começa a tocar Tu vai pegar o celular E se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Eu sei Que tuas amigas Tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Mas você tá se maquiando à toa O que vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o Igor Guerra Começa a tocar Tu vai pegar o celular E se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Música Igor Guerra Música Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força Cê pede na sua boca Gosta de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho E seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho E seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Igor Guerra Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suado É que eu te deixo suado e tu me deixa louco Quando eu te deixo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho E você por cima de mim Igor Guerra Brigas, intrigas, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim A culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que isso iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo Mentindo Saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia Quero falar Bebida Balada Eu me cansei da sua vida errada Eu não aguento Mas verá se está fazendo mal para mim Não, você não vai me convencer Toda hora alguém me fala Que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar Vai chorar Vai chorar Brigas, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia isso iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo Mentindo Saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia Quer falar Bebida Balada Eu me cansei da sua vida E adeus Não aguento Mas verá se está fazendo mal para mim Não, você não vai me convencer Toda hora alguém me fala Que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo É assim Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar A viver Pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar 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 A CIDADE NO BRASIL